Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar um carro super espaçoso, confortável e com preço muito bom no mercado de hoje. Recomendo hein galera, é uma Spin, modelo top de linha que é a Active 1.8 automática do ano 2018 com uma quilometragem maravilhosa, apenas 42 mil quilômetros rodado. Repetindo, 42 mil quilômetros rodado de quilometragem, e esse automóvel ele tem um motor 1.8, um motor macio, câmbio macio também, é tipo de um carro alto, já vem com os pneuzão do AR16 e os pneus da marca Pirelli Scorpions, beleza? Zero a 100 em apenas 12.4 segundos, custo consumo urbano, na gasolina 10.1, no álcool 6.9. Ita de segurança bem bacana, bem bacana galera, tem os freios ABS, limpador elevador de vidro traseiro, sensores de estacionamento traseiro, assistência na recuperação veicular, que é um All Star, ele tem a chamada assistência de emergência. E o bacana também, você não precisa ficar indo direto no posto, pra calibrar os pneus, ele tem um monitoramento de pressão nos pneus. E o faro de neblina e os airbags também, né, que é o do motorista do passageiro. Já deu pra avistar esse lindo interno, bege, com os bancos em couro, couro 100% hein galera, não é corino, é couro de boi preto, couro de verdade, assurração da porta também original, painel, tá? Nada foi adicionado, é da própria versão, inclusive a cor do carro é muito bonita, é um carro muito confortável, tá? Ele tem o ar-condicionado, direção elétrica, volante multifuncional, central kit multimídia, com sistema operacional Apple CarPlay, Android Auto. Carro legal galera, de verdade, você pode comprar de horas fechado, certo? Dando continuidade, né, eu tenho um sistema Bluetooth, isso aí é OnStar, então se consegue baixar o aplicativo da GM, se paga uma conta, é valor mensal, não é caro, se consegue monitorar o carro pela distância, travar o carro e etc. O carro tá muito bonito, sem toque de pintura, com o lado cartelar aprovado, valor promocional também, tá? Pronta entrega, pra quem me conhece, eu sou o Daniel, olha só o motor dele, ó, motorzinho sequinho, bonitinho, foi colocada uma bateria da marca Moura, quer ir pra sua garagem, bonito, espaçoso, confortável demais, e vamos que vamos, hein? Valeu! Tchau, tchau!